Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos de volta aqui no canal JNTV. Eu estava afastado aqui do canal porque testei positivo para covid-dezenove, tive, né, problemas de saúde graves, mas graças a Deus, Deus me honrou e através das suas orações eu estou aqui mais uma vez pra agradecer, pra desejar você saúde, paz e alegria, né? Muito obrigado às pessoas de todo o Brasil que fizeram suas orações, né? Que desejaram a mim saúde plena. Muito obrigado mesmo de coração. Estamos de volta e vamos continuar o nosso trabalho aqui no canal JNTV. Muito obrigado. Eu em breve estarei fazendo uma live, né? E vou citar todas as orações, vou citar as pessoas que, né, interagiram com a gente durante esse período em que fiquei internado em um hospital em Mato Grosso, tá bom? Na cidade de Rondonópolis, os quais eu quero aqui agradecer, né, de coração mesmo as orações de todas as pessoas. Eu vou citar o nome de todas essas pessoas, né, que fizeram oração, que elogiaram o nosso canal, que se inscreveram durante esse período também, tá? Mas hoje nós vamos falar do caso DJ Ives, que foi notícia principal dos telejornais, né, do domingo, né, tanto no Fantástico como no Domingo Espetacular. O DJ Ives ficou evidente, né, pelas agressões que ele acabou fazendo com a esposa, né, então isso veio à tona, veio à mídia e realmente as cenas são muito covardes, né, fortes e a gente, né, vamos aqui mostrar pra vocês na íntegra todo esse contexto, né, todo o contexto dessa briga, dessa confusão, né, da forma que ele vinha tratando a sua esposa, né, a Pamela Holanda, lá no Ceará, o DJ Ives, que está perdendo seguidores, né, a cada dia que passa ele perde mais seguidores, perdeu contratos, né, da sua produtora e também da Sony Music, a Sony Music tirou as músicas de todas as plataformas do DJ Ives, né, ele continua preso no Ceará, né, e a Pamela Holanda, sua esposa, continua com medida protetiva, né, porque recebia agressões, essas agressões não eram de hoje, há algum tempo ela já vinha sofrendo, desde dezembro, né, do ano passado, que ela vem sofrendo essas agressões e em fevereiro ela sofreu uma agressão muito forte, né, e isso com a presença da mãe, da filha, né, e também do motorista, é uma confusão muito grande, o DJ ele pediu desculpas, a gente vai mostrar esse pedido de desculpas, né, mas um DJ que tinha suas músicas em todas as plataformas digitais, né, acabou perdendo e pra se erguer não vai ser fácil mesmo, porque esse assunto do DJ Ives, né, agredindo a sua esposa, ele continua em evidência, os telejornais estão sempre falando sobre esses assuntos, não são só sites de fofocas, não são não, não são apenas canais aqui do YouTube, mas todo mundo tá falando. Bom, é, o que perde o DJ? Ele perde a credibilidade, ele perde, ele perde tudo aquilo que ele estava conquistando, né, e a gente vai começar pelo Xande Avião, Xande Avião também desvinculou, né, é, esse, essa parceria com o DJ Ives, né, e acabou tirando a música dele também da plataforma digital do YouTube, né. Todas as plataformas aí, as principais já tiraram as músicas, inclusive os lançamentos do DJ Ives. Vamos ver aqui o que falou o Xande Avião. A galera comandante Xande Avião na área aqui, tava vindo agora pro Fortaleza, na estrada, e quando chego em casa, sou, pego de surpresa com essa tempestade aí do caso do DJ Ives, né, uma coisa muito séria, assim, eu não, não admito, nem compactuo com nenhum tipo de violência, e ainda mais com uma mulher, né, eu acho que nada explica, nada, não tem, não tem, não tem explicação, é, quero falar também, que já, já designei a minha equipe inteira, é, pra falar com a Pamela, pra ajudar ela no que ela precisar, não só ela, como a criança também, e dizer que tô muito triste também, porque todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas eu acho que nada justifica violência, e repito, nada justifica violência, ainda mais contra uma mulher, né, é, como todo mundo sabe, o DJ faz parte da vibe, né, infelizmente não tem como continuar com ele na nossa empresa, e é isso, gente, tô sem palavras também, tô surpreso como vocês, mas dizer que pra Pamela que a gente tá aqui pro, pro que ela precisar, criança também, e é isso, tá bom, um beijo do comandante, fim com Deus, e não a violência contra a mulher, e não a violência. O cantor Zé Vaqueiro também se posicionou, é, com essa atitude do DJ Ives, né, ele não concorda, a mulher tem que ser tratada com carinho, e não com agressão da forma que a Pamela Holanda, esposa do DJ Ives, é, foi tratada, né, se ela não tivesse colocado essas imagens na internet, ia ficar por isso mesmo, porque ela é anônima, esposa apenas do DJ Ives, que é muito famoso, né, era muito famoso, né, estava muito famoso. Vamos ver o que que o Zé Vaqueiro falou também. Pessoal, quero falar de um assunto bem delicado, que é o caso do DJ Ives, o que aconteceu não tem justificativa, é, fui pego de surpresa com as cenas que vi na, na internet, nas redes sociais, e, e, quero deixar bem claro aqui que sou contra qualquer tipo de violência, principalmente contra as mulheres, quem me conhece sabe que sou um cara muito família, respeitoso, respeito todo mundo, sou contra total qualquer tipo de violência, quero ficar aqui. também à disposição da Mel e da Pâmela para o que elas precisarem, eu e minha esposa, e, em qualquer caso, denuncie violência contra a mulher intolerável, e deixo aqui minha, minha força a todas as mulheres. A lutadora Ciborgue também fez um desafio, né, para o DJ Ives, que continua preso no Ceará, ele já vai aparecer aí com a cabeça raspada já, né, tá com a cabeça raspada, uma aparência diferente, uma aparência diferente, né, tá com o cara mesmo de presidiário. Vamos ver o que que a Ciborgue também falou. Oi, galera, eu venho aqui, porque na verdade eu sigo o Nego Di, e eu vi que o Nego Di colocou sobre o DJ Ives, né, que me indignou, não sei quem é, não sei que música ele canta, mas independente de quem ele é, de que música ele canta, eu vi o vi ele agredindo a esposa dele, né, em frente à filha dele, eu vi várias pessoas ao redor vendo isso, não fazendo nada defender essa mulher, né, isso me traz indignação, né, se você tem a capacidade de tocar na sua mulher, na sua esposa, meu, põe a luva, eu vou fazer uma luva, faz isso que você fez dela em mim, vamos ver se você consegue. Isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo, eu acho que as pessoas que estão na internet, as pessoas que seguem esse cara, para de seguir esse cara, meu, esse cara, não é um exemplo para você, dos seus filhos, para sua mulher e para sua família. Só para a gente entender todo, né, toda essa confusão, toda essa, essa coisa que a mídia está falando, vamos saber também do Natanzinho, o cantor Natanzinho é muito famoso no Nordeste, né, inclusive já fez parcerias aí com o Gustavo Lima, o Natanzinho também se posicionou em relação a estas agressões do DJ Ives. Fala, gente, deixa eu falar com vocês aqui sobre essa situação bastante delicada, né, como vocês sabem, eu estava viajando, então deixei para falar com vocês quando eu chegasse em casa, e é claro que eu ia me posicionar sobre esse caso do DJ Ives. Assim como vocês, eu fui pego de surpresa também, e faço das palavras de Shane de avião as minhas, quem me conhece sabe que eu sou 100% contra qualquer tipo de violência, principalmente a violência contra a mulher, então, Pamela, pode contar comigo, tanto você como sua filha Mel, até porque Pamela é uma conterrânea minha, então pode contar com o Natanzinho de verdade, e vocês mulheres não se calem diante dessa situação, gritem, falem, não tenha medo, porque vocês estão vendo que todo mundo, o Brasil inteiro abraçou essa causa, quando o assunto é violência, a gente cria uma onda gigante contra isso, então não se calem, denuncie, e fica aí meu posicionamento, tá bom? A cantora Solange Almeida, também que sofreu agressão, ela diz, né, que já sofreu muito com agressões, e ela também deixou o recado dela, né, para as mulheres, fortalecendo, apoiando, principalmente a Pamela Olanda. O amor não dói, não oprime, não agride, não te deixa para baixo, nem com marcas psicológicas e muito menos física, tá tirando seu sono, sua paz, você sofre ameaça, não se acostume com maus tratos, não se acostume com o que é tóxico, ao primeiro sinal de se sentir acuado e com medo, abra os olhos, amor com violência é doença. Tenha consciência do ciclo da violência, primeiro vem a tensão, depois a agressão, depois vem a desculpa, quarta a calmaria, quinta vem a nova agressão, em outras palavras, ele não vai mudar, se afaste. Peça ajuda, se possível, até de um profissional, você vai conseguir, você não está sozinha. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, a qualquer sinal, denuncie, ligue 180 e evite mais um feminicídio. Quem se posicionou também na internet, que tinha parceria com o DJ Ives, foi o cantor José Felipe, né, o cantor José Felipe em sua rede social, juntamente com a esposa, não concordaram com essa atitude, então ficou realmente, né, muito complicado, né, você fazer parceria com um monstro, né, ele é considerado realmente um monstro, na forma que ele vinha espancando a esposa, perto da mãe dela, da Pâmela Holanda, do motorista. Galera, estou preparando para dormir aqui, dei uma cochiladinha, e tem muita gente me perguntando aí do DJ Ives, por causa que a gente fez uma música junto, a Galega. E gente, minha relação com o DJ Ives foi totalmente profissional, não sou amigo do DJ Ives, conheci ele, a gente se falou para fazer a música, então foi uma coisa totalmente profissional, Eu estou indignado, velho, com isso que aconteceu, e desejo tudo de melhor na vida da Pâmela, que Deus possa abençoar, que ela possa superar isso logo. E é isso, vamos ver o que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma versão nova da Galega, ou vamos lançar outra música. Depois que o DJ Ives descobriu que o vídeo dele espancando a mulher estava nas redes sociais, ele imediatamente foi lá também na rede social e disse desculpa. Ele foi lá, chorou, disse que não aguentava mais, não suportava mais tudo isso, né, ele não suportava e teve que agredir a esposa. Eu não vou ter raiva do que as pessoas estão falando de mim, é o que eu não posso. As pessoas estão reagindo do que estão vendo, mas elas estão comentando também do que não sabem. O que eu vou postar aqui são as coisas que também fazem parte desses acontecimentos que ela não mostra. Fala, repete. Tu vai o que se matar? Se não aqui, em outro canto, e o culpado vai ser ele. Repete. Não vou comentar mais chantagem não, cara. Você sabe o que é alguém chegar pra você e dizer que vai se matar, velho? Sabe não. Não sabe. Esse outro vídeo que ela postou aí, no quarto da minha filha, ela jogou a menina no meu rosto, porra. Você tem noção do que é isso? Não tem não. Não tem não. Estão derrubando direto aqui os histórios que eu estou postando, sabe? Como eu falei, eu não estou tentando justificar nada. Eu disse desde o princípio que eu entrei aqui na rede social. Eu vou mostrar a prova. Não justifica nada do que eu fiz. Mas vocês viram aí? Aí sabe o que vem depois disso aí que eu postei aqui agora? Da meta? Da meta de 2020? Que ela passou as mesmas coisas com esse relacionamento. De polícia, ABO, delegacia, viatura, agressão. Tudo do mesmo jeito. Eu tenho 30 anos. Eu nunca toquei minha mão em ninguém. Mas o que eu passei... Não justifica. Mas ninguém aguentaria não, minha amiga. Esse cara que aparece nos vídeos que ela postou é o Charles. Eu trouxe ele da pareba pra cá, porque eu não aguentava mais sofrer sozinho. Esse cara tomou uma faca da minha mão. No dia que eu chamei a viatura pra mim... O Instagram não tá deixando eu subir alguns vídeos. E quando eu falo que o Charles tomou a faca da minha mão... É porque eu tentei. Contra mim mesmo. Que eu não aguentava, pô. Sempre que eu tentava sair de casa, eu não podia. Sempre que eu tentava ir pro elevador, não podia descer. Quando eu conseguia ir pro carro... Se jogava na frente do carro com a menina no braço. Ele também gravou depois que estava... Prestes a ser preso. Ele gravou um vídeo pedindo desculpa. Dizendo que errou. Que aquele cara lá que estava espancando a esposa Pamela Holanda não era ele. Ele não era aquele cara. Vamos ver o vídeo. Tudo que eu consegui foi porque eu me dediquei muito. Mas agora eu vejo... A coisa mais errada que eu fiz na minha vida. A coisa mais errada que eu fiz na minha vida. Mas devido aos acontecimentos eu não fiz. A ajuda eu pedi a todo mundo que eu pude e ninguém pôde me ajudar. O que eu fiz com a Pamela eu não posso mais voltar atrás. Quando eu vi domingo... A matéria subindo. Eu tentei... Reagir... Não me justificando. Mas eu agi errado. Mais uma vez... Eu tô me vendo hoje... Sozinho... Tentando ser forte. Mas não existe mais força. Eu tô passando aqui... Pra dizer... Pra cada um de vocês... Pra você que é mãe... Pra você que é filha... Pra você que é pai... Pra você que é família... E pra você, Pamela... Eu errei. Assumo meu erro. As pessoas que convivem comigo sabem quem eu sou de verdade. Eu não consigo mais ser forte com isso. Vendo... As pessoas se afastarem de mim... Por uma atitude errada que eu fumei. Eu não sou esse monstro. Eu não sou... Essa pessoa ruim. Eu não sei como é que tá minha filha. Eu não sei. Eu ainda tento ser forte por isso. Eu sou difícil pra chorar. Eu já levei muita pedrada. Mas eu tive sempre que lhe mostrar ser forte. Porque muita gente já tentou me derrubar. Mas eu sozinho me derrubei. E eu não posso voltar atrás. Eu só quero dizer que... Hoje... 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 Eu tô aqui como ser humano. Eu tô aqui como... O compositor que eu me tornei. O produtor que eu me tornei. O artista. Que muitos quiseram que eu me tornasse. Eu tô aqui como ser humano. Tô aqui como Iverson. Tô pensando pra dizer que eu tô errado mesmo. Perdão a cada um de vocês. Nada vai mudar. Mas eu não sou perfeito. Eu tentei ser perfeito. Eu tentei ser perfeito e não consegui. Eu não tô fazendo isso aqui. Eu não vou tentar mudar o que eu fiz, não. Eu tô tentando fazer isso aqui. Pra mostrar que eu também sou ser humano. Eu tenho que ser forte ainda pra minha mãe, pra todo mundo que tá ao meu redor, mas eu não consigo. Eu devo esse perdão a todo mundo que viu aqueles vídeos. Ali não sou eu. Eu não sou assim. Eu não sei se eu vou poder tocar no coração de cada um, de alguém. Mas enxerguem. Eu não sou perfeito. Tentei ser perfeito. Eu não sei se eu perder. Eu não sei se eu perdi mais. Te perdoa. Não pelas coisas que eu perdi jamais. mais eu cheguei em Fortaleza com nada eu cheguei em Fortaleza só com a cara a coragem e 150 reais no bolso mas hoje eu percebo que eu agi errado dei resultado para todo mundo eu dei resultado para mim isso é o que mais me machuca porra eu consegui fazer com todos que todos queriam mas eu consegui eu consegui não me ajudar então me perdoem pelo amor de Deus a Pâmela na coluna do Léo Dias ela desabafou e contou tudo que estava passando todas as agressões sofridas pelo ex-marido a primeira vez que ele me bateu me agrediu foi quando eu estava grávida de cinco meses cinco para seis quase entrando no sexto mês ele me pegou pelo pescoço e veio até veio me arrastando pelo corredor que tinha no apartamento antigo apartamento que a gente morava até o sofá ele perdeu a paciência muito fácil quantos casos quantas vezes você acredita tenha sido agredida não sei muitas era assim era um terror psicológico muito grande nesse caso nesse último caso dia primeiro de julho quinta-feira eu queria que você reportasse o que aconteceu na quinta-feira dia primeiro de julho eu já tinha recebido conversas dele com outra outra mulher não aí também não era a primeira vez e aí eu lembro que eu tava indo buscar ele no aeroporto na minha filha e aí eu recebi no caminho assim as as conversas e tudo mais eu não vou falar sobre isso agora com ele não porque ele acabou de chegar de viagem ele tá cansado vou vou esperar aí ele tinha vindo para passar um dia em casa e ia viajar de novo eu não deixo quando for final de semana quando ele chegar eu falo pra ele viajou ele foi chegou na quinta-feira meio-dia quando ele chegou tava tava a mãe dele tava uma babá que tinha começado era o primeiro dia que ela tava começando lá na minha casa para me ajudar com a minha filha e aí ele chegou e subiu almoçou e subiu e nesse dia eu tava com muita enxaqueca com dor de cabeça tava assim tava bem enjoada eu tava tinha tava fazendo uns exames de sangue e tudo mais então tava bem não tava bem aí eu peguei e subi para dormir quando eu subi ele tava deitado na cama e eu peguei e deitei ele ainda pediu para mim pintar a unha dele passar a base na unha dele aí eu peguei e falei assim é meu amor daqui a pouco eu pinto porque eu tô cansada que eu tô com enxaqueca a mesma conta de madrugada e quando quando eu vou dormir aqui costurar uns 40 minutos aí eu pinto sua unha aí eu virava para um lado eu não conseguia dormir tava inquieta aí eu não acho que eu eu vou perguntar para ele o que é só isso aqui o que é isso aqui que eu no lugar de esposa dele da mulher dele eu tenho total e pleno direito de cobrá-lo que é isso aqui como é que eu tô dentro de casa cuidando de tudo cuidando da sua filha cuidando até da sua mãe que tava doente cuidando de fazendo a estripa coração para eu tá em casa e você no meio do mundo trabalhando e eu tá recebendo esse tipo de conteúdo aí eu tenho que ficar calado eu tenho que ficar na minha eu tenho que ser submissa eu tenho que engolir eu tenho que abrir a garganta o máximo que eu puder para o quanto maior mais largar a garganta mais maior o sapo que eu tenho que engolir eu peguei mas eu não perguntei assim eu ainda cheguei e perguntei para ele não tem uma maneira de você repostar essas mulheres que você reposta no seu stories sem ser uma maneira mencionando o instagram delas porque a partir do momento que você menciona elas abre a conversa abre um bate-papo então elas podem conversar com você eu falei exatamente desse jeito com a maior calma do mundo porque eu tava pedindo eu não tava impondo tava pedindo perguntei se de alguma maneira ele falou assim não neném porque dá muito trabalho vai ser um trabalho vai ser vou ter que gravar tela e não sei o que aí ele já porque isso isso era como se fosse um gatilho para ele porque isso era recorrente sempre recebia e fake me mandava coisas enfim e aí ele já ficou ah para que eu vim para casa para que eu vim para casa já começou já se exaltou levantou aí eu peguei para perguntar e quando você estava viajando eu recebi isso daqui eu recebi essas conversas e tudo mais eu quero saber o que é isso daqui aí foi na hora que ele já veio para cima de mim pegou meu celular me prove eu quero ver e eu fui desbloquear o telefone na hora que eu peguei aqui ele já tomou de mim e eu fui tentar tomar dele foi na hora que ele jogou meu telefone quebrou eu ainda fui e foi na porta do quarto eu fui peguei o telefone e fui ver se tinha como ainda usá-lo mas aí ele já tinha ficado com várias listras na tela e não prestava mais a tela ele já tinha aberto foi na hora que eu comecei a chorar eu falei você quebrou meu telefone eu não acho justo de certa forma eu ter que ser punida ainda falei com essas palavras eu não acho justo eu ser punida por um erro seu por algo que você está fazendo e aí ele já veio para cima de mim já veio um soco um chute aí ele foi para o banheiro e eu fui atrás dele assim falando chorando pedindo para ele se conter tentando ainda abraçar ele pedindo por favor vão ouvir a babá comentou hoje é uma das primeiras que entra aqui dentro para agulhar da minha filha que eu gosto dela então eu não quero que ela ouça e se assuste e vá embora como as outras iam entendeu e ele já começou a me esculhambar e falando e proferendo várias palavras de baixo calão comigo sempre foi assim sempre foi assim e ele pegou e tentou me estrangular dentro do banheiro me segurou com as duas mãos tentando me estrangular e me segurando me pressionando na pia na bancada da pia do banheiro e eu consegui sair fui para o quarto e ele ainda veio atrás aí foi na hora que ele veio atrás de mim que eu como eu estava de costa ele começou a me esmurrar várias vezes nas minhas costas várias vezes várias vezes rasgou a blusa que eu estava e começou a me chutar e foi na hora que ele acho que na hora do quando ele estava me esmurrando que eu tentei assim me defender foi na hora que pegou não sei se foi um soco ou foi uma cotovelada dele no meu olho na mesma hora eu já já fiquei sem conseguir enxergar no olho esquerdo aí foi na hora que eu comecei a chorar e ele chamou a mãe dele eu não sei se ela estava lá embaixo na sala ou se ela estava no quarto ao lado ouvindo mas ela só chegou e perguntou o que estava acontecendo mas não precisava perguntar porque todo mundo ouviu assim ele jogou meu celular no chão várias vezes várias vezes meu celular nem se tivesse passado um tratom tinha ficado listado que tinha ficado e aí ela perguntou o que estava acontecendo e ela viu eu sem blusa porque ele tinha rasgado minha blusa eu toda arranhada eu já com meu olho fechado porque não conseguia enxergar ela ainda olhou pra mim e disse não tem nada muito é o olho então eu não consigo nem assimilar o que eu sinto é como se eu tivesse anestesiada como se eu vejo as coisas eu estou tentando nem entrar assim no Instagram pra ler nada até porque eu não consigo ler nem responder ninguém parece que não sou eu parece que não é minha vida que está ali mas a sensação que eu tenho é de alívio por poder falar por poder falar e assim em parte orgulho de mim por ter tido essa coragem às vezes também medo meu Deus o que pode acontecer comigo o que vai sair da minha vida agora ter uma filha pra criar e aí eu penso também como é que eu vou falar isso pra ela porque o tempo é implacável minha filha vai crescer ela está crescendo eu só nunca imaginei nunca imaginei vindo de onde eu vim tendo a criação que eu tive tendo o amor da minha mãe tendo o amor dos meus irmãos tendo o amor do meu pai eu sei o que é ter um pai dentro de casa então acho que é por isso que eu lutava tanto e e fazia tudo que estava no meu alcance só porque chegou um determinado momento que não era mais suficiente não adiantava eu estava com uma pessoa que eu estava construindo meu sonho querendo construir meu sonho uma pessoa que o sonho dela não era esse o sonho dele era só a carreira dele o sonho dele era só as músicas o sonho dele era o sonho dele era ele não era eu e minha filha nem a nossa família eu demorei não para enxergar porque isso eu já identificava mas eu demorei para ter coragem porque eu sabia que ia ser uma decisão difícil não o ato da decisão como foi o ato a decisão de chamar a polícia eu sabia em que tudo aquilo ali podia implicar que ele poderia ser preso eu já tinha eu pensava assim meu Deus eu vou ficar só com minha filha ela não vai ter o pai perto eu pensava eu sabia disso mas eu nunca imaginei nunca nunca que fosse tomar essa proporção nós vamos agora mostrar o momento em que o DJ Ives foi preso ele foi preso no seu apartamento ele tinha acabado de comprar uma casa um apartamento na praia ele foi preso lá e foi levado diretamente para o DP para a delegacia para depor e continua preso lá e Pamela continua com as medidas protetivas gente o que perde neste contexto o DJ Ives ele perdeu praticamente tudo as músicas lançadas as parcerias que ele tinha com a produtora do chão de avião que é ele produzia as músicas também do chão de avião suas músicas nas principais plataformas foram retiradas então ele está perdendo muito além de estar perdendo parcerias perdendo contrato perdendo as suas composições né porque ninguém vai querer saber né ninguém vai querer gravar mais as suas músicas o que o que pode acontecer com o DJ Ives o que pode acontecer é que ele vai ele vai sair da cadeia evidentemente ele tem advogado vai argumentar vai sair da cadeia sim mas ele vai ter aí as suas a Pamela né vai ter as suas medidas protetivas ele vai ter uma distância um distanciamento dela né para que ela continue protegida Pamela continua com medo ela sente medo porque foi agredida durante um bom tempo até que isso né foi levado as redes sociais então é isso ele já perdeu mais de 500 mil reais se tratando de gravadoras de contratos né e de músicas veiculadas nas principais plataformas digitais gente era isso que eu queria falar eu fiz um resumão aqui sobre essa reviravolta no caso né do DJ Ives reviravolta por que reviravolta porque a Pamela se posicionou né ela não se calou se fosse só um depoimento dele e dela sem essas imagens que foram parar na internet ele estaria de boa tranquilo ele estaria continuando né espancando a esposa era isso então muito obrigado aos meus queridos amigos e amigas né que estiveram com a gente aqui acompanhando esse conteúdo aqui no nosso canal no JNTV não é inscrito inscreva-se deixa o seu like deixa o seu joinha e a gente vai continuar aqui né agradecendo a Deus em primeiro lugar eu estive né ausente do canal em função da covid-19 não foi fácil superar 60% do meu pulmão foi comprometido acometido pela doença e por isso eu fiquei distante de vocês tá bom um beijo do José Nildo fiquem com Deus e até o próximo conteúdo se Deus quiser ele há de querer e até o próximo o próximo o próximo o próximo